Ontem saiu uma pesquisa dando 18 pontos percentuais a José Ronaldo e outra 8. É uma diferença gigantesca, absurda, mas é a tradição das eleições na Bahia. Sempre pesquisas com disparidades enormes. Entrou para a história, aquela de 2006, em que era dada a vitória de Paulo Souto no primeiro turno e realmente aconteceu uma vitória no primeiro turno, mas foi do adversário, que foi Jacques Wagner. Em 2010, Data Folha também veio à Bahia pesquisar e não houve essas discrepâncias entre Ibope e Realidade. Mas em 2014 o fenômeno se repetiu, dessa vez quando o Jacques Wagner tentava emplacar o sucessor, que era Rui Costa. De fato, o Rui Costa era desconhecido da população e começou lá embaixo com as pesquisas, enquanto o candidato do DEM novamente foi Paulo Souto e, como já tinha sido governador, natural que ele tivesse um patamar alto nas pesquisas. Porém, ao longo da campanha, os números apresentados pelo Ibope e pelo Babesp divergiram muito. O Ibope sempre colocava o Paulo Souto inabalável e um crescimento muito lento do Rui Costa. E o Babesp sempre fazia o Paulo Souto descer um pouquinho e o Rui Costa crescer muito. O Ibope fez seis pesquisas a partir de maio. Na primeira, Paulo Souto 42 a 9. Na segunda, o Rui Costa cai para 8. O Paulo Souto se mantém em 42, depois sobe mais um pouquinho para 44, enquanto o Rui Costa sobe para 15, quase dobra. Depois sobe para 24, enquanto o Paulo Souto ainda conseguiu subir mais um pouquinho para 46. Só daqui para frente, Paulo Souto cai para 43, Rui Costa sobe para 27. E eles se encontram aqui na semana da eleição com 36 pontos percentuais para cada um. São números bem diferentes dos apresentados pelo Marcelo Nilo, que presidia a Assembleia Legislativa e era dono desse Instituto de Pesquisa e aliado do governo estadual. O Babesp fez cinco pesquisas, uma a menos do que o Ibope. Agora, as pesquisas eram feitas em datas muito próximas uma da outra. Tipo, alguns dias de distância, menos de uma semana de distância e davam resultados bastante diferentes. O Babesp também começou com o Paulo Souto com bastante vantagem, 40 a 16. Mas Rui Costa já sobe na pesquisa seguinte, cinco pontos, vai a 21. Paulo Souto chegou a 41. Depois, na seguinte, aí Paulo Souto começa a cair. Vai para 39. A subida de Rui Costa continua sendo acelerada. Chegou a 27 aqui. Depois a 28, enquanto Paulo Souto já caía para 37. Aqui a distância já está em apenas nove pontos. E no dia da eleição, empate técnico, 35 para Paulo Souto, 34 para Rui Costa. E na urna, qual foi o resultado? Muito diferente. Porque Rui Costa venceu com 54,5% dos votos válidos. E Paulo Souto teve 37. Lídice da Mata, que estava concorrendo também, teve pouco mais de 6,5% dos votos. O grande problema nessa eleição para o candidato do DEM é que o Ibope sempre botou o DEM mais para cima do que, de fato, se verificava na hora do resultado. Enquanto, dessa vez, o Ibope está botando o candidato do DEM mais embaixo. E apareceu esse Real Time, Big Data, para dar uma promovida aí no José Ronaldo.